O projeto de revitalização da Estação Ferrer de Santa Maria está saindo aos poucos do papel em 2022. Na terça-feira, mais uma etapa referente a estudos técnicos teve início. A arquiteta Cristiane Letícia Opperman-Ties, responsável pela empresa executora desta etapa, conta o que foi e o que ainda deve ser feito para a entrega do diagnóstico em abril deste ano. A primeira etapa que a gente teve foi a etapa de limpeza, uma limpeza não de remoção dos entulhos, mas que a gente pudesse chegar nos locais que a gente precisava fazer esses levantamentos. Então essa já foi cumprida lá no início de dezembro. Então o Marcos veio em dezembro, a gente fez coleta de alguns materiais, ele fez análise em laboratório, que essa é a parte que ele está trabalhando. E depois, agora a gente está nessa segunda etapa, que é o levantamento interno. Depois vai ser feito um levantamento com drones, para ter imagens de alta resolução dessa região também. E tudo isso vai ser unido e vai formar uma espécie de um relatório, né, e desenhos técnicos, tudo, para que sejam dadas então as diretrizes da restauração, enfim, da edificação. Cristiane explica que o trabalho detalhado, que conta com coleta e análise de amostras internas e externas das estruturas, relatórios referentes às principais danificações, assim como imagens dos prédios históricos para a elaboração de um mapa em três dimensões, tem sido realizado visando respeitar diversas condutas. Uma vez que além de valorada a nível federal, a edificação da Estação da Gare é tombada a níveis municipal e estadual. É diferente de uma edificação normal, uma outra edificação que a gente pega, mais nova, digamos assim, em que a gente não precisaria fazer todo esse processo, porque tem certos traços arquitetônicos que são o que caracterizam, por exemplo, todas as janelas, as portas, o tipo de portas, o tipo de enfeites, digamos assim, que a gente tem nessa edificação, que ela é bem característica, todo mundo quando vê uma foto da Gare já sabe que é a Gare. Ninguém precisa explicar quem é daqui, então isso tem que ser mantido e esse tombamento, isso garante isso. E por isso que isso é necessário, todo esse processo, diferente de uma edificação mais nova, que tu poderia chegar lá, reformar e estava pronto, não precisaria fazer todo esse levantamento tão detalhado. As amostras de rebocos, tintas e sais retiradas das dependências da Gare esta semana serão analisadas pelo restaurador Marcos Willizing, em seu laboratório em Novo Hamburgo. Ele explica que é preciso pensar neste processo como uma busca por diagnóstico e solução. Normalmente os prédios antigos foram construídos só com cal e areia, onde isso é um material bem bom, mas um material tão forte, um pouco mole, que pode fazer as movimentações do prédio e hoje em dia eles botam um cimento duro em cima e podem imaginar que essas duas camadas sempre trabalham um contra o outro e depois de um tempo eles caíram. Para evitar isso, nós fazemos análise, para ter uma melhor solução para esse tipo de prédio. As primeiras etapas que envolvem estudos técnicos e mapeamentos para a revitalização da Gare já estão sendo feitos. Em breve, novos resultados devem ser entregues à Prefeitura para que novos passos sejam dados. Em entrevista ao diário, o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo X, afirmou que a obra de revitalização deve começar ainda este ano. O início das obras eu tenho bastante convicção de que nós começamos neste ano de 2022 ainda, justamente para que nós, porque nós temos, nesse trabalho da arquiteta Cristiane, a gente tem 95% do material para recitar a obra. Precisaríamos mais de algum outro projeto complementar, como o PPCI, algum projeto de instalações elétricas, coisas assim que não demandariam muito tempo e já estão sendo providenciadas de forma paralela a esse trabalho da arquiteta Cristiane, que é o trabalho que envolve mais, que é mais demorado. Mas eu imagino que, nesse ano de 2022, nós vamos sim ter essa obra licitada e vamos ter sim essa obra iniciada, com certeza. A previsão de conclusão da obra ainda não foi divulgada, mas o vice-prefeito já adianta que o próximo passo após a revitalização envolverá o uso do espaço. Eu comento em algumas conversas e algumas versões que fazer a obra civil, fazer a obra física, vai ser mais fácil, ou menos complicado. O grande desafio que nós temos, justamente, é de fazermos de forma planejada, de forma consciente, a ocupação daquele espaço para que ele se torne atraente.